Música Vem no piano, vem no piano, vem no piano, vem no piano, vem no piano Filhos são aqueles que nasceram do papai, filhos são aqueles que vieram da mamãe Filhos são aqueles, são aqueles, são, são, são filhos Filhos são aqueles que nasceram do papai, filhos são aqueles que vieram da mamãe Filhos são aqueles, são, 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 são filhos Onde a lua chorar e o sol não brilhar, onde o vento sombrar, mas o tempo já deu Se a tua mãe me abraçar e me amar não voltar, eu prometo, valeu Eu até vou chorar, de emoção vou cantar Infeliz, infeliz meu filho, valeu Fiquei parado no espelho, vi uma ruga crescer, isso levou-me a pensar no seu amor de mulher Os nove meses sofrestes, ecografia fizeste, eu disse tudo acabou, mas não esqueceste de mim Meu rude estava distante, ligavas sempre para mim, dizias que ainda me amavas, irias ter o bebê Por nada irias perder, o grande amor que sentias Os agradeço a Deus, por não matar o belírio, por proteger a divânia, crescer com Jojo Nakal Por ser um homem sem lei, tipo o Janik Lele O duro era distante, se me criticas é rei Vou me sentar a escrever, uma canção em poesia Os agradeço ao tempo, por repetir esse dia Chamo o DJ para tocar, ainda tem primos para vir Feliz o dia dos pais, eu vi meu filho crescer Testemunhei um milagre como uma estrela dos céus Feliz são aqueles que nasceram do papai Feliz são aqueles que vieram da mamãe Feliz são aqueles, são aqueles, são, 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 são filhos Feliz são aqueles que nasceram do papai Feliz são aqueles que vieram da mamãe Feliz são aqueles, são aqueles, são, 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 são filhos Onde a lua chorar e o sol não brilhar Onde o vento soprar, mas o tempo já deu Se a tua mãe me abraçar e minha mãe não voltar Eu prometo, valeu Eu até vou chorar e por só vou cantar Infeliz, infeliz, meu filho, valeu O passado era distante, se me criticas é rei Levei-vos num hospital com o nosso filho no colo Tu tinha muita esperança, eu lia isso nos olhos No corredor corríamos lágrimas e nós caíamos Esperança estava no colo, minha mente estava distante Meu corpo estava presente para derrotar essa dor Mostrar a Deus que valeu, ao filho dá-nos a morte Lembro-te que ele barbuja, hoje dá-me orgulho no peito Os putos pulam na sala e querem dar para equipar Mas nada disso importa, feliz o dia dos pais Eu vi minha filha cresceu, testemunhei um milagre Como uma estrela dos céus Filhos são aqueles que nasceram do papai Filhos são aqueles que vieram da mamãe Filhos são aqueles, são aqueles, são, 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 são filhos Filhos são aqueles que nasceram do papai Filhos são aqueles que vieram da mamãe Filhos são aqueles, são, 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 são filhos Onde a lua chorar e o sol não brilhar Onde o vento soprar, mas o tempo já deu Se a tua mãe me abraçar e me amar não voltar Eu prometo, valeu Eu até vou chorar e por sal vou cantar Infeliz, infeliz meu filho, valeu